Silvia, essas mulheres foram paradas na BR-060, em Abadia de Goiás. Os policiais desconfiaram no comportamento dessas mulheres e encontraram com elas toda essa droga. As quatro mulheres, três, contaram para a polícia que levariam essa droga para a Imperatriz, no Maranhão. E uma delas disse que o destino seria a capital goiana. Elas vinham de Campo Grande e essas mulheres, inclusive, estavam trazendo aí no corpo, elas têm entre 18 e 30 anos, várias drogas, rachixe, skank, e essas embalagens estavam amarradas no corpo. Elas não quiseram falar para quem levariam essa droga, mas foram presas durante essa fiscalização. No todo, foi apreendido aí 8 quilos de entorpecentes, 106 de skank e 2 de rachixe. Saíram do Mato Grosso do Sul, com destino à Imperatriz, no Maranhão, para onde levariam essa droga. Uma delas ficaria aqui na capital, trazendo todo esse entorpecente, Silvia.